Salve, pessoal! Amigas e amigos ligados aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta terça-feira com o vídeo inédito para falar da nona rodada dupla da temporada 2023 da Stock Car Pro Series, que visitou a Argentina. Depois de seis anos fora, a Stock Car volta a fazer uma prova internacional e deve repetir em 2024 a parceria com o TC2000, com o TC2000 sendo composto um grid por SUVs, é a novidade para o próximo ano, e a Stock esteve com a TC2000 para a disputa dos 200 quilômetros de Buenos Aires. A Stock foi a preliminar de luxo da principal prova de uma das mais tradicionais categorias do automismo argentino. Aliás, Stock e TC2000 tem uma história que se assemelha muito porque o ano de fundação de ambas é exatamente o mesmo, 1979, e entre idas e vindas as duas estão aí, sobrevivendo. Antes de a gente mergulhar no assunto Stock Car, quero agradecer sempre a você que está me assistindo, porque você fez parte das mais de 900 mil visualizações únicas que este canal alcançou. Já são quase 2.700 inscritos. Então é muito importante o seu like, é muito importante a sua contribuição, a sua colaboração, a sua inscrição e, sobretudo, sua participação no clube de membros. Por R$ 2,99, preço inicial. Você pode colaborar para que esse espaço cresça e principalmente sobreviva. Crescer é uma consequência, mas principalmente sobreviver, porque a situação não está fácil para ninguém. Bom, com imagens na tela a gente vai analisar essa nona etapa do Campeonato da Stock Car, que vai apresentando o Gabriel Casagrande com vantagem ok, ainda tem muita corrida pela frente, tem seis corridas e três rodadas duplas. Velocitar aqui a próxima etapa. Cascavel que substitui Brasília, era esperado que Brasília realmente não tivesse condição de ser já uma corrida, por conta dessas obras que não acabam nunca. E São Paulo que encerra a temporada 2023, serão seis corridas e três rodadas duplas para fechar o campeonato. Mas o Gabriel Casagrande está mostrando uma consistência monstruosa e é muito importante que ele conquiste pontos na corrida que marca, mas pontos que é a primeira. E por isso, a importância da vitória dele mesmo ele tendo terminado em 19º na segunda corrida. É com uma outra estratégia, não tendo abastecido, tendo só trocado pneu, quer dizer, foi uma parada mais rápida. Então, para o Gabriel, funcionou tudo muito bem. Para a corrida número um, ele conseguiu voltar à frente do Fraga na estratégia de boxe. O Fraga que já conhecia bem a pista, mesmo sendo um carro diferente, esse carro da Stock em relação àquele de 2017. O Fraga ainda corria aqui, na época, fez a pole position. Então, para o Fraga, também precisando de resultados, foi importante conseguir ter uma performance tão boa, tão sólida, que ele foi o piloto dessa vez que mais pontos marcou no fim de semana. marcou 43 pontos e, com isso, o Fraga se coloca, matematicamente, ainda com possibilidade de sonhar em ser campeão da Stock. Mas o Gabriel Casagrande, com a vitória e os pontos da corrida número 2, já está com 22 de vantagem para o Rubens Barrichello. 249 a 227. O Rubinho é o atual campeão. E o Rubinho teve uma história divertidíssima, até podemos dizer, na corrida, mas um tanto quanto assustadora, porque a porta do carro dele estava insistindo em abrir. E vocês pensam que o Rubinho se preocupou em querer fechar a porta? Não, se preocupou em acelerar, fazer o resultado. E aí, outra vez, por conta de estratégia, lá foi o Barrichello para o pódio na segunda corrida. O homem é impressionante. O cara tem 51 anos e está com tesão para guiar, que é um troço assim. Ele, Helio Castro Nervis, olha, é o pessoal que impressiona. Pela vontade com que ainda está guiando o carro de corrida. E o Rubinho ainda tem a possibilidade, matemática, está brigando pelo seu terceiro campeonato, o Casagrande pelo segundo. E ainda há uma série de pilotos que nunca foi campeão da Stock, só está ali de olho. Já o Camilo, terceiro na tabela com 216. Rafael Suzuki, que foi ao pódio na prova 2, com o terceiro colocado, 4 com 207. Zonta, químico, com 205. Os três não foram campeões da categoria. E tem esse menino que eu entrevistei, que eu bati um papo na outra semana, antes da prova da Argentina, que é o Jean-Luc Apetecoff. Que campeonato que esse garoto está fazendo. Dois top 5 e mais um pódio. Terceiro colocado na prova 1. É uma temporada espetacular do Jean-Luc Apetecoff, que divide a estrutura de full time com o Rubinho. Não é o mesmo guarda-chuva técnico, questão de patrocínio, né? Você tem ali, é uma divisão, Petecoff e Matias Rossi, defendendo a Toyota Gaso Racing, mas um patrocínio da Shell, o outro, é piloto Toyota Gaso Racing. Profeta de sua terra, Matias Rossi, que venceu a corrida número 2. Terceira vitória do Rossi na temporada. E tem o Tony, além do Dudu Barrichello, que fez também uma boa corrida na prova número 1. Então, a full time está aí com dois pilotos muito fortes na luta pelo campeonato. E o Petecoff é sétimo na tabela, à frente do Daniel Serra, que teve um fim de semana miserável. Talvez um dos piores fins de semana do Dani na Estocar. Gui Salas é o nono na tabela e o César Ramos é o décimo. O César que acabou sendo vítima de um acidente que provocaria o fim da corrida em regime de safety car com o Bruno Batista na prova número 2. Então, meus amigos e minhas amigas, a Stock voltou após seis anos, fez uma boa prova, um bom final de semana. Poucos pilotos tinham a mão ainda do traçado. É uma pista difícil, maiosa. O próprio Jean-Luc já tinha dito que nos simuladores a análise é de que essa pista, que tinha também o Curvon, a Curva Ascari, ela traria dificuldades aos pilotos, como de fato aconteceu. Tivemos algumas saídas de pista, alguns acidentes, alguns problemas. Mas, no fim das contas, para o Gabriel Casagrande foi um resultado excelente. Para o Matias Rossi, foi muito bom ter ganho em casa. O Rubinho somou pontos importantes, o Fraga também, o Petekoff e o Rafa Suzuki. Então, em termos de pódio, foram seis pilotos diferentes, terminando nas três primeiras colocações em cada bateria. O Fraga com a sexta posição na segunda prova, acabou sendo o piloto que mais pontuou no fim de semana. O Jean-Luc Petekoff com dois top 5. Foi, outra vez, um monstro de consistência. E o Gabriel Casagrande tem aí uma boa chance de tentar ampliar no último fim de semana de outubro. A Stock terá sua décima rodada dupla, corridas 19 e 20 do calendário, marcadas para o Velocitar. Outra substituição de Cascavel para o Brasília é aquela coisa, zero pessoas surpresas. Sério, eu sei que o BRB está investindo muito no esporte brasileiro, no automobilismo, isso é muito positivo. Eu não vou criticar, não estou aqui para criticar ninguém. Mas, gente, a gente sabe que é uma obra que já podia ter sido terminada aí. Passos de tartaruga. É tão ruim quanto a sensação de você não ter dois autódromos que podiam muito bem estar sendo utilizados se tivessem sido mantidos pelo poder público ou pelos seus proprietários. Eu estou falando do AIC de Curitiba e do autódromo de Jacarepa Góia no Rio de Janeiro. Porque o poder público, há 11 anos atrás, derrubou uma das maiores praças esportivas para fazer um elefante branco AK-A Parque Olímpico. E o circuito de Curitiba é mato só. Mato. Acabou. Não tem empreendimento imobiliário, não tem porra nenhuma. Desculpe o palavrão. Não tem nada. Então, aí ficamos à mercê de ter Goiânia, Tarumã, Velocitar, Cascavel e São Paulo, pra essa temporada, e Veloparque. Sem circuitos. Não teve nem Santa Cruz do Sul esse ano. Que é uma boa pista, mas tem problemas estruturais nesse ano de 2023. Já decorrente de coisas que aconteceram no ano passado. O ideal seria a gente não ter tanta repetição de pistas. Mas, sei lá, não vejo a pilotada muito disposta a lutar. É gozado isso, é engraçado isso, porque quando aconteceu a demolição do Rio, eu só vi dois pilotos realmente se manifestarem com veemência, chamados Duda Pamplona e Cacabueno. Porque não doeu depois nos outros. É muito chato a gente ter que bater nessa tecla de que a pilotada foi desunida pra caramba quando tentaram acabar com o autógrafo. Aí é aquela história, vai tentar fazer alguma coisa depois da casa arrombada? Aí, convenhamos, fica difícil. E depois nós é que somos os inimigos. O piloto ficou olhando pra gente atravessado, não quer responder certas coisas, não quer tocar em certos assuntos com o jornalista. Por quê? Porque a gente fala a verdade? Porque a gente incomoda? Eu não sei. Não sei. Bom, certo é que a Stock está vivendo ainda um grande momento. A temporada promete muito, esse final de campeonato está prometendo demais. E Casagrande e Rossi foram os grandes vencedores do tango portenho, do tango preliminar dos 200 quilômetros de Buenos Aires, do espetáculo preliminar, e logicamente que nós vamos ouvi-los agora. Gabriel Casagrande e Matias Rossi, os vencedores do final de semana. Roda. Bom, estou muito feliz, realizado, de poder vir aqui até a Argentina e ganhar. Não esperava que isso fosse acontecer. Sabia que eu tinha um bom carro, mas o Felipe, o Gianluca e até o Matias iam pressionar muito na primeira corrida. O Matias me deu uma pressionada nas primeiras voltas. Depois, eu acho que a pressão dos pneus veio até onde a gente queria e eu pude ter um carro um pouco melhor. Consegui ultrapassar o Gianluca numa manobra de X ali na curva 1. E o Fraga foi graças à equipe de pit stop. Os meninos mandaram muito bem. Então, só tenho a agradecer a eles também. Desde o início do fim de semana, tendo um bom carro, tenho que agradecer a eles e aos meus engenheiros por terem me proporcionado isso. E agora, na corrida também, um excelente pit stop, com uma excelente estratégia para a gente garfar essa liderança e poder vencer a primeira corrida. Na segunda não foi tão bom, mas eu acho que são coisas que fazem parte. Eu tive que desviar de um acidente e aí acabei perdendo muitas posições. Mas estou muito feliz por ter ganhado mais uma vez, por ter, eu acho que, mantido a minha diferença na liderança. E vamos que faltam três etapas aí para a gente confirmar esse segundo título. Agora, me fala sobre essa paixão toda aqui ao entorno, né? É uma coisa parecida até com o futebol para trazer para nós brasileiros, né? Como é que você sentiu tudo isso? É muito mágico ver isso aqui, o autódromo cheio. Todos eles, eu me lembro desde a hora da chegada, hoje cedo, todos eles nos reconhecem, acompanham a categoria, sabem quem são os pilotos. E o autódromo está lotado. Todo mundo, é claro que temos outras corridas aqui. Temos um piloto argentino correndo na categoria que hoje obteve o êxito. Mas é muito bacana ver a paixão que os argentinos têm pelo automobilismo. É como se fosse o futebol do Brasil aqui, eles também são apaixonados. Mas o automobilismo aqui na Argentina é um algo mágico. E estou muito contente de poder ter sido eu, o brasileiro, que estragou um pouquinho da festa do argentino aqui também. Quatro anos, quatro temporadas de Estocar. E esse momento certamente está entre os mais especiais. Sem dúvida. Agradecer a Stock Car que me deu a possibilidade de estar na categoria, de correr aqui ante o meu público. E hoje, sem dúvida, é uma vitória que não vou esquecer jamais, porque autódromo com muita gente. Ganar em Stock Car sempre é importante e ainda um pouco mais em minha casa. Então, agradecer a Toyota do Brasil e a Toyota Argentina, a todo o equipe full time. Estou muito feliz e hoje, sem dúvida, vai ser um grande dia para mim. A emoção do público também para conhecer a Stock Car. Impressionante, sim. Eu achei que a gente gostou muito do Stock Car. Eles me acompanham a mim e na TV também. Então, estar aqui com o carro em si, olhar a corrida em vivo para todo o público argentino foi muito importante. E eu espero que não seja o último ano, que no próximo ano também estiverem aqui e podamos disfrutar de uma grande categoria como vocês têm. Se puder agradecer para a câmera, para os brasileiros e para os argentinos que acompanham você. Sem dúvida. Agradecer a todos os brasileiros por o carinho de sempre lá e a todos os argentinos de carinho aqui. Muito que bem. Estamos terminando mais um vídeo inédito aqui no Abil por Hora com o Rodrigo Matar. Mais uma análise do campeonato da Stock Car. Temporada 2023, depois do final de outubro ou no início de novembro, a gente volta a falar do campeonato quando tivermos a rodada dupla do Velocitar em Bojiguassu. Será a etapa de número 10 do campeonato. Vamos ver se até lá o Gabriel Casagrande amplia ou essa diferença aí dá uma diminuída. Porque se ele ampliar, pior para os adversários. Se continuar assim, dá para o pessoal ainda sonhar. Mas o Gabriel, piloto da Matês Vogel, está muito bem. É piloto super maduro, muito consciente, muito focado e favorito ao título. Mas tem muita gente de Olenda nesse campeonato. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.